Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez e olha nós aqui no capítulo 4 de Dragon's Dogma 2. Peço perdão pra vocês que o episódio anterior terminou de maneira bem abrupta, né? Porque deu problema no arquivo, galera, no qual a gente estava gravando e por isso acabou e eu não tive nem como me despedir de vocês, né? Mas estamos aqui, novo episódio, continua exatamente do ponto onde nós paramos. Estamos fazendo aqui uma missão em específico, um encontro perturbador. No silêncio da noite, infiltre-se no palácio e vasculhe os aposentos do ministro. É mais uma das dicas, né, que o Brad nos passou pra gente vir aqui. Pegar e... Delatar aquela cobra sem vergonha da rainha. Vambora! Eita, mano! Me descobriram! Como deveria ser, não é uma preocupação de nós. A gente tem que ter entrado aqui. Não, agora deu ruim, mano. Espere-se, nós não vamos cair. Olha isso, cara! Olha isso, cara! Nossa, apanhando tudo quanto é lado. Nossa, isso aqui vai dar ruim, mano. Fui preso! Eu fui preso! Caraca! É. Da última vez, eu entrei tão de boa, mano. Tão de boa. Que eu achei que ia ser a mesma coisa. Caraca! Se você agir de maneira suspeita nas cidades, ar, costelos, locais, então, os guardas... Há diversas formas de escapar de lá, mas falar com o carcereiro... Nossa, mano! Deu ruim, galera. Deu ruim. Que irado, mano! Que irado! Beleza. Cadê o carcereiro? Amigão, vem cá. Tô com uma ideia aqui. Você e eu. Eu e você. Olha! Muito bem. Filho da mãe. Até eu pagar, mano. Caraca! Maluco! Deu ruim demais. Louco, louco, louco. Bom saber, mano. Caraca! E eu entrei tão na mocó, mano. Tão na mocó, não. Entrei completamente não mocosado, né? Só que eu fui inocente, cara. Da última vez que eu entrei, eu passava na frente e o desguardo não dava nada. Então pode ser que da última vez tenha sido um bug e dessa vez funcionou, tá ligado? Caramba, velho. Não, não, não. Não, não, não. Volto. Cara, que loucura! Adorei essa parada, mano. É, descansar aqui não adianta muito, não. Então, peraí. Vamos lá de novo, cara. Vamos lá de novo. Vamos fazer certo esse negócio aqui, hein. O que é isso aqui? Tá, isso aqui eu vou depois. Tem que ser na mocó do mocosado mesmo, então, galera. Vamos embora. E os guardas são fortes, velho. Eu com a minha melhor arma, meu melhor tudo. Já é outra parada aqui, vamos ver. Primeiro, prei, take this. It is a regalia sword, one of the kingdom's treasures. It is my duty to guard it. Yet, I have stolen it from the masquerade hall where it was on display. A duplicate now rests in its place, and I must beg you to keep the true artifact hidden. Generations of Amundian rulers have wielded it, though not in battle, of course. Yet, Deesa's disdain for tradition has seen the blade suffer. It has fractured and has lost much of its former luster. Captain Brandt is of a mind to restore it so that it might serve as a symbol of your authority, sir, arisen. Indeed, when the time comes for you to announce your ascension, having this sword at your hip would doubtless elevate your standing in the eye. And I must confess, having watched over the blade for many a year, I've grown rather fond of it. I should be well glad to see it restored to its former splendor by your hand. My hopes for our kingdom and its treasure go with you, sir, arisen. Legal, mano. Espada cega. Encontre... Peraí. Parece brabo, hein? Mas não, eu não vou fazer isso agora. Vamos continuar com o foco aqui, mas adorei isso aí. Amém. Ok. O que eu deveria fazer? Não... A roda vai chegar. Caraca, mano. Será que eu vou ter que vestir a roupa igual a deles? Aí é possível, né? Eu queria que o ministro fosse mais cuidado. Ele pega o sentinel postado fora de suas chambers com ele em todos os lugares. Há momentos que ninguém está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. Meu Deus. Foi só ontem, mano. É, mano. Procurar tomar cuidado, velho. Nossa, olha esse lugar, galera. Tudo meu. Por direito, né? Até parece que eu não vou aqui dar uma manhada. Um dia... Eu sentarei em você de verdade. Opa! Está brincando. O louco! Espera aí. Lindo, 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 lindo. Manto heráldico. Olha que peça linda. Olha que peça linda. Vestirei. Olha que peça linda. Que doido, mano. Bonito, hein? Bonito, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu acho que é lá mesmo. Só que se pá, mano... Eu devo aguardar. Olha que lugar da hora. Deixa eu ver a missão. Os planos de Disa talvez não sejam a única trama que se desenrola no palácio. O ministro Allard, um dos apoiadores León, também deveria ser investigado. Cara, a gente está no lugar, mas talvez a gente não esteja no horário certo. E se duvidar, mano, eu vou ter que sair... Nossa, nossa, nossa. Eu vou ter que sair. Pegar um banquinho, sentar. Esperar. Putz, que droga. Eu vou ter que sair. Vou voltar de noite Acho que é isso, mano Acho que de dia eu posso andar lá de boa Mas de noite é o BO Provavelmente, né? Não sei Não tenho certeza também Dorme Ó, vamos Nossa, umas quedas de frame violentas, mano Quando foi o meu olho? Quer ver? Se eu tentar entrar por onde eu vim Quer ver da merda? Ah lá Apareceu música de perseguição já É isso aí, mano O que negócio poderia ser tão pressionante que eu tenho que ser enviado por esta tarde? Eu não acredito que não sei, meu senhor Mas é uma questão muito sensível para o regente Kinn solicitar uma audiência privada Ou, talvez o garoto finalmente cresceu para os benefícios que meu favor pode trazer Ele pode ser apenas sua mãe Mas pelo menos ele sabe o que é bom para ele M... meu senhor Se alguém pudesse vir aqui Oh, desligue suas mãos Você é um maluco Você é um maluco Como se alguém no este palo Você não pudesse dizer uma palavra contra mim Agora, se a Wilhelmina chama Diga-lhe para me esperar em minhas Eu vou voltar Agora, se eu voltar Esse cara vim para cá agora, velho Isso, vai para lá Oxe, não tem nada, mano Ah, é ali, ó Mano, era onde eu estava Não, cara Tem alguma coisa aqui Caraca, irmão Não tem nada Não é possível Opa, opa Ha, ha, ha Te peguei Mas provavelmente não é mais importante do que isso Eu falo sobre a ascensão do Sovereign Sim Mas isso, sua graça, seria melhor discutido na presença de sua mãe Não Nossa, velho Eu apertei, mano Caraca, eu apertei, hein Deixa eu ver se tem algum lugar Para eu sair vazado Porque Passar por aqueles guardas lá Eu acho que eles vão me encher o saco Aí Eita, mano Bem, bem Bem, bem O seu não é um cara que eu estou acostumada a ver ao redor do palácio Como você chegou aqui? Pô, me salvou, hein Legal É a Yannifer Oi, quem vai lá? Quem vai lá? É a Yannifer Agora, isso não vai acontecer Não vai acontecer Como a senhora deveria trabalhar com todas essas interrupções? Ah, é você, senhora Vilhelmina Hum, hum Isso aí Isso aí Bom garoto Rapaz Rapaz Eu não apreço Eu não apreço Ter que ter os motivos me perguntado Eu fiz como eu vi Ficou Preciso dizer mais Tá Tá Ainda Você está bem-vindo de vir me chamar Se a fantasia vai te levar E se você tem o dinheiro Para isso Rapaz Afinal Você vai agora Se você quiser falar Curti, hein Salvou Nói demais, meu Cara, tem uma vozinha Deixa eu ver uma coisa Será que agora eu consigo? Será que está tendo a festa lá? Vamos dar uma olhada Será que agora eu consigo? Será que está tendo a festa lá? Vamos dar uma olhada Tira fora Tira fora Tira fora Nesse negócio Ah, está rolando a festa agora Liberou, galera Liberou Deve, gente Não fica mais Você está entendendo? Há mais restrições Às vezes Com alimentos Com investidos Com Fata Provada Essa essa É a Cabeça Que Trabalho Eu estou certo Arquista E O maluco sumiu! O que é isso? Eu conheço. Por que... Você é... Não. Põe-me não, mãe. Nós que nos reunimos aqui somos nada mas não nomes, nobles. Seria um pouco de pesquisar sobre a identidade de um outro. Exato. Ainda bem que você sabe. Outra festa fantástica hostilada pelo Arisimo. Você acha que ele está sentindo muito bem-vindo agora? O melhor do que é essa dança antes de você perder. Todos que dançam comigo compreendam de sofrimento. Todos que dançam... Eu acho interessante todas essas ocasiões. Estão dançando, não posso interromper. Estão dançando. Então, diga-me mais. Todos que dançam comigo compreendam de sofrimento. O que é isso? 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 Calma... Já entramos no bagulho. Tudo isso é uma alegria de vermelho. Essas festividades são parte e parte da nossa Station. Me thinks I'll have a rest. Minha feet ache da dança. Tudo isso é uma alegria de vermelho. Deixe-me ser. Deixe-me ser. Deixe-me ser. Cara, o maluco sumiu. Nós que nos reunimos aqui... Eu acho que eles estão fora da festa. Eu acho que eles estão fora da festa. Ele está fora da festa. Deixe-me ser. 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 Ilha algo que aconteceu. Deixe-me estarying. Agora... Deixe-me ser. Você está vestido mais austere como um patrão. Meu humilhante desculpe, senhora Vilhelmina. Nós tivemos relatos de um carácter imediatamente em que você vê. Imposteis. Eu estava fora da frente até um momento e não parei tão somente como um somente. Be that as it may. Você é excusada. Leave este lugar. You invite our noble host wrath upon yourselves. I will summon you if aught is amiss. And what business have you here? In the noble's playground? Hmm? You have the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for This Perchance Come on then Keep pouring Do you take me for some green lad who can't handle his cubs I'm your damned king And a king deserves royal treatment Of course your majesty Tell us your majesty Would you prefer more drink Or shall we find some other way to amuse ourselves Aye, aye Let's change things up I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check Lest you forget these celebrations of your valor Are but a pretense for more serious matters I, I know I do, it's just I get the poison in me and things happen is all You need only serve as our false king until Sven becomes consul Till then however You would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity Toma I trust you understand your position Your majesty Nay, I mean I As you say, I'll go and sober up Why not remove yours as well This is not the masquerade hall And we now find ourselves quite alone Oh, what say we dispense with such pretenses and speak openly with one another Lord faze us Cara, não é o maluco que nos ajudou Isso vai fazer If you're discovered, yours won't be the only head that rolls What is your purpose here, I wonder If you came to learn of the sovereign, then tis as you have seen The man is not water Ale, swilling, pretender, propped up by the queen regent Of course That begs the question If he's a mere mama Then where might our true arisen be? You best go I'll do what I can to help you make your escape Cara, gostei dela Ajuda muito Come see me in my bordlery When you're so inclined I'll instruct my attendants to send you straight to me Tá, o bordel é um estabelecimento que alimenta a libertinagem da nobreza e da elite abastada Sua entrada só é permitida mediante a apresentação do cartão de membro Seus serviços só estão disponíveis para quem puder pagar por eles Cortesãs para todos os gostos podem ser encontrados em cada um dos andares Mas os serviços do terceiro andar estão indisponíveis aos novos visitantes do estabelecimento Pipipi, pipopó, tá bom Let our patron pick another tonight Come see me in my... I'll instruct my attendants Be wild, got her good... I'll have to get a nice... Se fosse no Red Dead Redemption, eu ia estar lotado, vocês sabem o que, né? Tá, moça, mas como é que eu desço? Ali, ó. Descobrimos, então, quem é o cara. É um bebê chorão, tá ligado? Vamos lá contar o que a gente aprendeu. Duas missões... Fechadas de uma vez. É diferente. A partidão nos reuniu. É certeza que podemos pedir para não mais do que isso. Beleza Ingrédients are plentiful hereabouts I say, we collect as much as we can carry Our road was a long one, but here we are at last E aí, meu amigão? Surpresas? Ahm... Baile de Máscara Bem, bem He is merely Deesa's puppet, then Tis likely that he knows nought of her schemes Even were he to be removed I suspect some other would simply be made to take But if there is aught that compels my attention Tis this other man you mention Phaezus, was it? He seems a man of import And yet, I have never heard of him Pray, allow me to investigate this matter further You've done well, your majesty So the full sovereign, Queen Regent Deesa... There is much we ought to tend to If we are to strengthen your majesty's claim As a true arisen I know this sigil well Tis the crest of the neighboring country of Batal A land with which vermin has no official dealings at present Let me see It reads True to our word We offer you the power of the godsway Pray make haste in securing Melv That all might be made ready E'er our plans are set in motion I make a clue To be certain Though Tis clear that the Queen Regent Conspires with Batal This does not bode well at all Though the political situation is stable at present Much blood has been spilt between Bermund And its neighbor in the past I fear such a partnership Would only portend the drawing of more At any rate To a seam our search has led us to only more questions Chief among them What is meant by securing Melv And this God's way I will investigate these matters as best I can In the interim Your majesty Should you have time to spare Might you make for Melv Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot And ere it slips my mind Pray Take this Perchance it will help speed you on your way to Melv Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phasers fellow But what precisely is their aim? Duh As a reward for your mag You will of course require Raymond befitting up the occasion I would ask that your majesty return once you've procured such attire De trajes adequados Right Just follow me Where? Peraí Me deu mais que uma missão, não? What do we ought to tend to If we ought to strengthen your majesty's claim As a true reason I've been pursuing all of the channels available to me But I am afraid I have yet to uncover any new information pertaining to the false sovereign Would your majesty be willing to venture to Vermont's eastern edge to probe into the young man's origins? Is there aught else you would speak of, your majesty? Aught shall change once we have attended the coronation If your majesty has any unfinished business to attend to It is best you do so before we depart Very well Praying for me is there aught else you would speak of, your majesty? Do not forget that we work to serve Tá Então pelo jeito aqui é um ponto de virada Nós estamos num ponto de virada Tem bastante coisa aqui ainda pra fazer E olha aí, ó O banquete Vista-se formalmente Tá, não é isso A espada rége Vamos arrumar isso aqui Vamos, peraí Área de escavação Castelo Onde que era a Melv? Melv Caraca, não tem um lugar pra vir pra cá Posto da guarda Calma, eu vou levar o caminho Podemos considerar viajar uma caixa de oxe? Ah, eu não sei sobre você Mas minhas pernas são fortes como caixas É a escolha de Arisens Mas eu certamente não vou agarrar a chance Vamos ver como é que funciona esse negócio de viajar de carroça Um distância que nos divide de nosso destino Talvez uma caixa de ferro nos serviria melhor do que nossos pedos Posto de retiro Você decide como curtir a minha Pô, mas aqui eu acho que a gente vai muito longe, cara Bom Agora que eu tô curioso, velho Será que cada carroça vai pra um lugar? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Realmente, agora? Você não tem que exigir sua responsabilidade Vamos ver Vamos ver A corpita vai servir também Vamos ver Vamos ver Leste a peça Playing Escondido A corpita vai servir Aquece que é Se behavior O que é Que é Não É A SINITIO Mas Caraca Não É ác O . ática . 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 Tá, parece um lugar legal Vamos dar uma fuçada nele antes Não Tá, não apareceu nada novo Habilidade, alguma coisa nova? Não E pra ela Nada Nada Vamos dar uma olhada Olha rapaz Aqui tem uns bagulho doido Aqui tem uns bagulho doido Eita, maluco Minha nossa Calilzeira Nossa, galera O negócio tá agradando Caramba, velho Olha isso aqui Meu Deus 13 e 800 Nossa, eu não tenho dinheiro pra comprar nenhum Elmo Isso aqui Nossa, cara Que doido, hein Que doido, mano Só uns bagulho doido Só uns bagulho doido Maravilhosa Maravilhosa E aí certamente iríamos usar esse aqui Pô Doido, 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 doido Mantinho Mantinho O manto que nós ganhamos Caraca, mano Que absurdo Tudo muito, 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 muito caro Mas Acho que valeria, hein Nossa Acho que valeria demais Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Cara, tem coisa aqui que eu não quero vender, não. O que é que eu sou? O que você diz, senhor? Você seria tão gentil que procurar o orb de jadeite em meu nome? Você será recompensado. Os senhores O'Fulv'e Everard todos procuram o orb de jadeite. A quem nós deveríamos garantir? Assumando que encontrarmos a coisa. O direito de decidir é seu próprio, mestre. Não sabemos ainda nem onde está isso aí. Ações desonestas são algo que bandidos conhecem bem, tá? Vamos caçar bandidos então. Ladrões, né? Oi, você aí? Você acabou chegando na Tauro. Eu não quero provar, só que é meu irmão. Morris, eu só descobri que Roger foi abducado por bichos. O que? Não! Como isso pode ser? Eu só ouvi uma notícia. O Roger foi visto sendo apressado por bichos. Oh, meu pobre. Devemos ir rescatar ele em uma vez. Morris, pense no que você está dizendo, amigo. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou agir em sua droga, um es колencio. Hum... Tá. Algumas missões são afetadas pela passagem do tempo. Progredirão mesmo sem o envolvimento do Nassim. Se você aceitar muitas missões de uma vez, corre o risco... Umh... Deve ter as respostas que nós procuramos. Se nós perguntarmos, nós podemos apenas encontrar elas. Bem, eu não quero pagar a rodada, mano. Quero dormir. Só para a gente poder pegar esse lugar como referência aqui. Caso a gente queira voltar por algum motivo. Dormamos. Dormamos. Hum, tá. Voltou da fenda. Legal. Recebemos uma O. Legal. Olha. Ganhamos um presente. Ok. Eu servei um mestre que tinha todas as vocações de pornô. Foi um pouco desculpa. Mas, cada um de suas próprias. Ok. Um bom dormir faz maravilhosos. Deixa eu ver se esse arco vai ser interessante para a Claudia. Cara, a gente está com muita missão. Olha, essa daqui é com um tempo, ó. Cara, vamos ter que focar nisso aqui. Então, vamos lá. Um novo dia. Uma nova perspectiva. Hum, deixa eu ver. Espera aí. É, itens. Olha o Dona Claudia. Aí. Deixa eu ver. Cara, ela está com bastante coisa. Cara, o arco dela é bonito. Só não sei se é tão bom quanto o que eu tenho. Deixa eu dar de presente para ela. Vamos lá. Não, é fraco. Então, devolve para nós. Não, não é fraco. Bem, olá. Ah, sempre tem demanda de armas, especialmente perto da fronteira. Bem, olá. Vamos depositar tudo o que eu não preciso agora, cara. Você, 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 você. Cara, eu continuo muito pesado. Mas aqui, pelo menos, você... Você, 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 você... Você, você, você... Você, você, você... Você, você... Você, você... Você, você, você... Você, você, você... Você, você... Você, você... Find um pouco de paz e quieto. Cara, nada disso importa por enquanto. Quando eu for upar a armadura, eu volto e pego essas coisas, cara. Só pra dar uma desafogada, cara. Tô muito lotado de coisa. Meu Deus. Muito obrigado. Deixa eu usar... Usar você. Tô na missão certa. Um clima pesado paira sobre o posto com o temor crescente e tal. Você deve encontrar o garoto e salvá-lo. Mano, será que alguém tem alguma informação? As flores que flamam aqui, do que eu posso flamir, as pétalas... Não é tão inútil. Pobre Rog. Ele realmente é um amador. E ele me entregou meus remédios muitas vezes. Eu ainda me lembro do seu sorriso quando ele me falou sobre a floresta... Oh, Rog. Vou ver o seu sorriso de novo. As flores que flamam aqui, do que eu posso flamir, não é tão inútil. As flores que crescem aqui brilham quando cai a noite. Opa. Você veio de Wernwerth? A batalha antiga para o norte é sobreviver com hordas de beijos. E tão pequeno, em tempos passados, foi uma noite suficiente. Desde alguns dias passados... Esqueletões e fãs... Poderia ser que o norte tenha falado o senador. Diga... Se eu não puder dissuadir você de atravessar a batalha antiga... Para onde você vai, Wernwerth? Será que ele já achou? Tá bom, vamos. Por aqui, se puder. Vamos, amigo. Onde é? Valeu, amigo. Por agora não. Valeu, amigo. Por agora não. O pessoal aqui é muito brabo, velho. Claro. Não, 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 não. Vamos, amigo. Não, não. É muito bem. É bom. Verso que os inimigos ganham o outro lado. Mas... Ali, Crippin, vai pegar o medo, como eles dizem. Não, 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 não. Nós nos derrotamos um pato na trás. Sem dúvida que este triunfo nos irá nos levar para o próximo. Estou aqui, por favor. Estou aqui. Agora, o que é isso? Vamos pensar o que melhor você tem. Eu vejo que você está entretado. Vá-lo bem rápido. Use esse fogo para nós. Vamos lá. Vá-lo bem. Vá-lo bem. Boa Boa I'll put this to you Arrebenta galera, vamos Tá bom Cara, que universo enorme Tô indo queridão Nossa, a galera tá lutando lá, mano Contra quem? Nossa, onde foi que apareceu Essa arpia? O que é isso? É um estúmulo Isso é geralmente usado como material Different combinations of materials result in different creations O que é isso? O que é isso? Cara, estamos no lugar certo Era pra vir aqui, né? Eu sabia que eu poderia contar sobre a sua força arrecada Tá, mas e aí, queridão? Cadê o nosso amiguinho? Um manto, legal Bonito até Serve pra todo mundo, praticamente Ficaria linda Pronto Ficaria linda Boa noite Ficaria linda M... 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 essa opção A profissão M... 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 Cara, cadê o garoto, velho? Não, tem alguma coisa errada. Perguntamos, perguntamos, vá ao resgate. Só que não tem registro, velho. Fale com os aldeões para descobrir onde o garoto está, em seguida prece. Será que aqueles lobos que nós detonamos lá atrás? Mas eu não vi garoto nenhum. Prata? Aqui, se você quiser. Acabou quando a gente chegou por aqui, né? Aqui. 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 Deu bom ainda. Eu concordo. O melhor é recuperar nossa força antes de começarmos de novo. Será que de alguma forma... Mas eu não sei. Eu estou começando a achar que é de noite. Que a gente tem que vir. Ingredientes são plenitivos aqui. Eu digo que nós collectamos o suficiente quanto possamos. Se é estranho para romper isso, não pode ser desse lado. Eu entendo. É bem alto. Talvez seja além da nossa capacidade. O corpo de criatura também servirá nos bem. Apenas o verdadeiro. Apenas o espírito fugir. O que você pudesse fazer é viver conosco. O que você faz? Se eu pudesse. Os bons bons. E nós pegamos uns lobos no meio do caminho. Bom, sei lá. Você vai jogar o lugar lá. Aqui se você pudesse. Dez por seu lado. E nós pegamos uns lobos no meio do caminho, né? Eu tenho. Talvez eu me arrependa muito disso que eu vou fazer, mas... Dragon's Dogma é sobre isso, né? Sobre explorar mesmo e... Vamos embora. Passar perrengue. Frey, ligue sua lanterna, Master. Olha a treta ali, ó. Rapaz, olha a treta ali. Nossa! Será que é bravo? Será que é uma treta lá? É a treta ali que alguns arrows estão desesperados. Hehe! Nossa primeira treta vish vish. Anoate. Tyle, atendia a estrela maior! Seguir! Ah, o que você teve de novo, Laster? Eu sabia que você ia prevê-o, Laster. O desejo, o riso de uma defesa não dá para você. Como resounding, Laster! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Eu não tenho que ser tão boldo para imponer em você novamente. É preciso que me venha para o cenotap e guarde-me. Eu perdoe-me que alguém para quem eu posso voltar. E se isto não é feito... Oh, obrigado! Nós estamos para guardar o senhor Oscar para o cenotap. Vamos sair? Eu posso te guiar lá se quiser. O vanguarda é o seu. Passa-se. Nossa, olha as crianças que tem lá Ah, é a parte do trailer Do trailer não, né? De um gameplay Olha lá, treta, mano Nossa, bom demais, mano Meu Deus do céu Olha o couro comendo, cara E tem um doido lá embaixo Tentando fazer alguma coisa E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que fizeram no trailer Não vou ajudar? Não se preocupe, porque eu estou aqui Acho que vai derrubar os dois que estão ali, né não? Vamos Isso é fácil Tá, certamente abriu um caminho Não, os monstros deixaram algo para nós Nossa, eu jurava que era uma... Que o cara tinha enganado, gente, mano Se nós tivéssemos rompê-lo, isso não vai ser desse lado Talvez Bem bom Não, não é? Não... Para que treta que você está levando a nós? A single bolt loose from it would carry tremendous lethal force Let us make use of this during battle No doubt Catch our bones Use this fire to ignite our bones Oh, não morreu, não? The monsters left us a parting gift I'll see it safely into my pack, don't you worry O que eu estou fazendo aqui, né? I must know Let us hope your curiosity will be rewarded Pick up every little thing It wasn't an easy journey But here we are at last All that remains is to ring the bell I only pray it works That should do it, eh? Ought seems to be well My humblest thanks, sir I swear I'll never shirk this sacred duty again I'd fame reward you for your aid Heaven knows you Oh, perhaps you'd accept I happened upon it on our way Still, surely it must be A resounding success That was hardly a challenge for adventurers of our caliber We mustn't grow complacent But steal ourselves for the trials to come Oh, the fuck? How dare you? Ficou o Cabreirão? É bom ver que você está bem Então tá bom Não tem cada coisa tentadora aqui, mas vamos voltar A chave é lá de trás Be on your guard There are innumerable corners Where an enemy might conceal themselves here Keep your voice low That's my heart leap from my throat Wow Wow Tá bom Isso que nós ganhamos aqui é interessante Não é pra nós Mas é interessante Energia em chamas extremas Olha aí, cara Estouro Cara, que jogo tremendo Temeindo Não é pra nós How do we win Dá even Tchau, tchau. Cara, e o medo de pular ali não dá certo. Ah, tem esse aqui. Boa. A treta ali já era. Como esperado, o dragão era brabo. E o ogro está bugado. Olha lá, mano. O ogro bugado lá. Desbuga aí, mano. Cara, o moleque essas horas já morreu, né? Vão, resgate. Tem nada, mano. Algo me diz pra continuar avançando, mas... Um peido que eu tomar desse bicho, eu morro, velho. Não posso enfrentar ele, não. Mas nem de brincadeira. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu caro... Tchau, tchau. 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 Eu vou combinar minhas mãos com o seu, e você pode passar o espelho mais rapidamente. Arreven, você está bem? Vamos ver essa pedra. Nossa, velho! Apenas o espelho! Apenas o espelho! Cuidado de onde você está. Apenas o espelho. Apenas o espelho. Apenas o espelho. Não tem como. Apenas o espelho 7しゃ你有 60 filthy. Apenas, information fica bem super. Apenas o espelho de Lá fria de Se quer dizer assim, somos os responsáveis intelegas. Não há certeza que este avião irá nos perdendo a ação. Brabo Cara, eu tô tão longe do meu objetivo A flawless execution Our combined might Is beyond any fun That's a miracle disposal Velho, nós andamos Cara, vamos voltar Deixa eu ver Local atual Lista, local Não tem marcar Incluir marcador Tem sim Vambora Vamos ver se voltando Acontece alguma coisa, cara Deixa eu só ver uma parada É, isso é pesado Tem que guardar isso aqui Se a nossa destinação é distante Trabalhar por oxcart Pode ser worth considerar Uma esperança que esses oxcartes Oferem conforto comensurante Nada do garoto Nada do garoto Você está bem foda de pegar as coisas, não é? Que triste, cara Vamos ver se alguém tem mais alguma notícia Porque, ô louco, cara Você está brincando? Você está brincando? Porra, mano Puta merda Vamos Peraí, deixa eu voltar E deixar o... Tá bom, filha Já estou ligado Você já falou isso aí Tchau Eu quero aqui Se eu depositar umas paradas aqui, meu amigo Aqui, pelo menos Você vai encontrar um pouco de paz e quieto E você? Nada da pedra Tá bom Agora vamos embora Agora que a gente já sabe, mano Tem alguma coisa aqui, ó Esse Urit aqui, ele ajuda muito, mano At times Opa! Vamos lá... Música Engúria... Comunicador se equivocara a recida de algo de água. Todos sentimos que laọn guardia vanes por suas corras. E o Riffin se torna... Cara, fui envenenado. Boa. 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 Eu sou a primeira a perceber que todos temos plenadas diversas versões? Talvez você acredite que poderemos poder armar o que vai a sua frente. O que cada um deve ser sugerindo nossas habilidades. Um caro de todos os былas é um braço da balança, O que é o que é o que é? Onde o Paulo Rogo foi levado. Segue-me, mestre. Eu vou lutar para você. Meu próprio mestre tem que ouvir dessa tática. Não é favorável. É muito louco eles falarem isso. As magias estão em seu disposição. Olha o tamanho dessa criatura. Stan. Olha a arma do Stan. Deixa eu ver. Ele é guerreiro. Ranking 4. Tem umas insígnias cabreiras. Ele é nível 20? Stan. Você está dentro. Tchau, Yurik. Você ajudou bastante, cara. Vou... deixa eu ver o que eu vou dar para você. Um rabo. Toma. Eu darei dizer. Eu acolhido alguns treinos para ser orgulhoso, pelo menos. Será uma honra de servir por seu lado. Isso aí. Vê esse luto, hein. Vambora. Eu julgo, Fally. Estamos achando um local na mente antes do que... Sempre usando... Beleza, kathana. Vamos lá. Vamos, eu vou levar o caminho. Agora, isso é um prêmio valioso. Se não tivéssemos tão longe. Não sei se você não, você está segura comigo. Vamos salvar esse garoto, eu já estava dando como perdido. Isso aqui importa mais. Então eu vou ficar em seu lado. Eu vou ficar em seu lado. Mano, demoramos, eu acho que o garoto está morto. Como infelizmente. Com isso, nós tivéssemos mais cidadãos para reportar. Lamentando o que transpiredo não muda. Eu digo que fazemos nosso reporte e vamos terminar com isso. Já era mano, o moleque morreu mesmo. Que dó. Ué, tem mais coisa? Oxi, mano. Já fiz o que eu tinha que fazer aqui, não? Tá. Agora é voltar mesmo, vambora. Ué. Ué, ué, ué. Foi bom. Agora é voltar mesmo. Vamos lá. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must respect our master's wishes. Great. Follow me. I love you. Oh, man. I'm in rank 6. Isso, velho. Meu talento está em combinar materiais, e eu vou usá-los na minha possessão para craftar coisas para você, no meu tempo de contato. Parece ser bom o do bigode, hein? Mega Man. Se eu contratar esse cara, quem eu vou mandar embora, velho? Não. Deixe-me pegar isso. Come, eu vou levar o caminho. Deixe-me ver o nível que o senhor está, seu Mega Man. Um pack bem organizado é a minha especialidade. Eu vou ver com isso que seus preços são compartilhados entre nós todos. 23, mano. 20. É, não vai ser dessa vez mesmo. Valeu, seu Mega Man. Por aqui, se você quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, look. Oh, 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 oh. A missão ainda fica apontando lá na caverna, mano, mas o cara já estava morto. Eu tenho uma peça para combinar materiais que eu espero que vocês achem útil. Eu crafto tudo que eu posso usando o que está no meu pack. Nós temos encontrado um material. Eu sinto muito, amigo. Senhor, você tem alguma notícia sobre o Rog? O que é isso? Não. Deixe que não seja verdade. Eu... eu deveria ouvir. Não é muito. Não é muito legal. Foi mal, hein? Vontade de comprar isso aqui, mano. Deixa eu ver... Olha essa preta, que louco! Deixa eu ver... Se eu meter o louco nessa... Se eu meter o louco nesse... Se eu meter o louco nesse... Nesse aqui passa a grana. Mas esses dois eu consigo comprar, hein? Dane-se! Que isso! Que lindo, velho! Misericórdia! Você... Não! Bem... Tem sempre demanda por armas. Principalmente perto do bordo. O próximo vai ser você. Vinte! Ela é só melhor em magia... Nossa, em magia ela é muito melhor! Espera aí... Espera aí, dona moça... Vamos fazer um... Um esquema aqui... O... Cada dia... No... São... São... E aí E aí E aí E aí E aí, daqui a pouquinho eu acho ela sendo vendida, né, vendida não, eu ganho ela, certeza, tá. Que isso, cara. Ó. Louco, 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 louco. O que é isso? Bem-vindo, senhor. Ao contrário do nome, se você acha que eu sou louco, então compre algo e... Máscara? Ah, mano, se pá, eu vou precisar disso aqui, hein? A esfera de Jade. Cara, o homem é brabo, tem uns bagulho doido. Ô tiozão, vamos dar uma negociada aí, hein? Eu posso, puta, eu não posso nada, mano. É caro. Isso aqui eu vou precisar, eu acho que pra entrar na cidade. Ó, aqui a pedra é mais barata, tá vendo? Dezesseis mil eu vou precisar pra pegar os dois. Pediram uma falsificação. Ah, eu vejo que você deseja uma das minhas peças. Dezesseis. Muito bem. Pera, cara, eu preciso de um... Puta merda, eu poderia vender isso aqui, né, meu? Cara, eu poderia vender um monte de coisa, mas... Vou comprar isso aqui e já fazer a... Depois eu venho buscar você. Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho mais coisa, porra. É, eu não quero vender as espadas, coisa, não. Mais um pouquinho pra pegar você. Mas beleza, pelo menos eu sei onde tem. O jadeite vai estar segredo em casa. Já peguei a esfera de jade, mano. Ainda não. Tchau. Eu fui mais com a cara do outro rapazinho, mano. Vamos lá, amigão. Aí você está! Prey, me diga. Você encontrou o jadeite? Oh, obrigado, obrigado! Agora a minha liberdade está assurada. Eu vou pegar isso. Eu sei que não tenho muito, mas não tenho mais nada a oferecer. Agora, eu melhoro ir. Senhor, mesmo que nós não nos reuniremos novamente, sei que eu vou lembrar essa alegria... ...mão eu vou lembrar... Eu espero que o senhor Oful vai levar a vida, ... polo de preocupação, ...mão nós o derrubámos de suas espadas. Esses momentos fazem-me orgulhoso para servir o Arisen. Então, como é que vai? Você conseguiu retirar o orbe de jade? Bem, tem. Não, não tem. Muito bem. Bem... Bem-vindo, senhor. Se você acha que eu sou um lixo, então compre algo. Eu vou comprar isso aqui, cara, porque mais tarde, se eu não estiver enganado, eu tenho uma missão. Comprar. Não. E ver a verdade para você mesmo. Muito obrigado a você. Ah, pedra. Será que tem alguma coisa que já liberou para mim? Bem-vindo, senhor. Depois de tudo. É foda para ficar em uma única vocácia, quando há tantos ex... Cara, as coisas vão ficando só boas e boas, ó. Nossa. Ó, esse aqui já é novo, ó. Pressione o botão L2 para cancelar. Não. Aparar o ataque. Tá, isso é legal. Quero. Robustez. Carregue peso adicional. Oh, meu Deus. Finalmente. Caramba. Caramba. Rapaz. Pior que tudo que eu tenho... Pior que tudo que eu tenho é bom, mano. Eu vou trocar isso aqui só para ver. Puta. Isso aqui é muito bom, velho. Cara, volta você aqui. E você... Vou experimentar aqui só para ver. Conjura um sinal mágico ao aliado quando tiver no alcance. Recupera total e sinceramente o vigor lançado em um único aliado. Pô, isso aqui é bom, hein? Aumenta a quantidade de vigor recuperado. Quero. Citar métodos de combate para ser tratado. Como vai a coleção? Fez alguma prova? Ok. Fim. Vem, vai. Depositar as paradas. Aumenta o peso máximo. Não sei porque eu carrego essas coisas aqui, mas vamos. Muito obrigado. Vamos lá, olhe. Visite Fulvio em Batal. Entregue a esfera... Não, já entreguei, pô. Entreguei pro outro maluco. Sai fora. Ah, a mulher voltou da viagem, mano. Uma quarta semana passou desde que o senhor Mildred se tornou. Eu acho que é o tempo de vaciarmos a sua casa. Segue-me. Eu vou te guiar para o local. Onde você insiste? Estou feliz que eu não tenho que levar o caminho para uma mudança. Cara, eu preciso de algum lugar para poder voltar aqui de maneira rápida. Será que não tem? Eu não tenho que levar. Para entrar em Batal, eu presumo? Eu vou deixar esse lugar de uma vez. Você não tem... Tá bom, tio. Tá bom. Tá bom. É um treinamento maravilhoso que nós encontramos. Um treinamento maravilhoso. Um treinamento maravilhoso, Saj. Um treinamento maravilhoso. Um treinamento maravilhoso. Um treinamento maravilhoso. Acho que não tem pedra aqui. Que triste, cara. Vocês estão ligados com o que eu estou falando, né? Eu não lembro o nome. A pedra é de viagem rápida. Putz... Opa! Ah, é outra coisa. É outra pedra. E escudo? Eu nem olhei se ela faz escudo, cara. Bem, Lela... Ah, sempre tem demanda de armas. Especialmente perto da porta. Tem escudo novo, não. Ela até tem escudo, mas não tem escudo novo, não. Tem escudo. Tem escudo. Tem escudo. Tem escudo. onde? O ouro é um resultado melhor gastado judiciamente. Tá. Beleza. É isso aí, pessoal. Nós vamos terminando por aqui nesse episódio. Agradeço vocês por terem acompanhado. Obrigado demais. Está rolando live fora, né? Essa série que a gente está fazendo aqui. Está rolando lives também. Fiquem à vontade para acompanhar, beleza? Beijo no coração. É nóis. Valeu.